Hoje vamos falar sobre bainhas, marcações de bainhas em calças e em saias. É uma questão que me perguntam muitas vezes, vamos por partes. No caso das calças, a marcação das bainhas depende primeiro do tipo de calça, da largura da calça em baixo e do tipo de calça, e depois também dos sapatos que usamos com as calças, vamos às calças de bainha. Quando usamos uma calça com a perna larga, quanto mais comprida for a calça, melhor. Portanto, quanto mais próximo do chão estiver a bainha, mais longas as nossas pernas ficam. E já que nós mulheres temos tantos pares de calças pretas, então vamos marcar a calça de acordo com os sapatos com os quais as queremos usar. Portanto, calças largas, salto alto, mais comprido possível. No caso das calças mais justas, eu gosto que o turmozelo fique sempre por fora, e aqui, neste caso, já podem ser usadas com sapatos rasos e também com sapatos altos. No caso das saias, os sapatos já não influenciam tanto, o que influencia, essencialmente, são as nossas pernas e a forma da saia. Neste caso, é uma saia lápica. Acho que as saias lápicas devem ser usadas sempre por baixo do joelho, exatamente como está esta. Ou, caso os joelhos sejam fantásticos ainda, podemos colocá-las assim, pelo meio do joelho. Se for uma saia linha A, um vestido com muito volume, sempre abaixo do joelho. Eu, as minisaias, normalmente uso com sapatos mais rasos, mas é uma questão de gosto pessoal. Em termos de comprimento, depende muito das nossas pernas. Portanto, nós podemos subir as saias até a altura em que as nossas pernas permitirem. E, como dizia a minha avó, usa, usa, filha, tanto tens as pernas para isso, porque lamentavelmente, a partir de uma determinada idade, deixando-se de ter pernas para usar as saias tão curtas. E temos comprimentos de calças e de saias.